Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a esta edição especial. Abrimos espaço para falar de futebol, 12 dias depois de ter apresentado uma providência cautelar para travar a repetição das eleições na Liga de Clubes. Mário Figueiredo é nosso convidado. Está na RTP Informação para comentar o atual momento do futebol nacional. Olá, boa noite, obrigada por estar connosco aqui na RTP Informação. Vamos falar da Liga de Clubes, do que está feito, do que ainda falta fazer, das polémicas também na Liga Portuguesa. E é por aqui que começamos, falamos das eleições para a Liga de Clubes, que estão envoltas em polémica há bastante tempo. O último capítulo foi mesmo a providência cautelar, interposta por Mário Figueiredo para evitar a repetição desse ato eleitoral. O secretário do Estado do Desporto já avisou que o Estado será sempre o garante do cumprimento da lei, caso se mantenham em passo em redor das eleições para a presidência da Liga de Clubes. Emílio Guerreiro disse que o Governo não vai abdicar de exercer as competências que lhe estão atribuídas. Polémico, sempre polémico o ato eleitoral na Liga de Clubes. Foi eleito e mais tarde reeleito, contestado por muitos, que sublinharam mais do que uma vez que ele, Mário Figueiredo, nunca cumpriu com o que prometeu quando concorreu à cadeira do poder. Acusaram-no de dividir para reinar, como sob ele pretende e à revelia de muitos. Raramente foi unânime entre os presidentes dos vários clubes, da primeira à segunda Liga. Basta ouvir o que se disse e ainda se diz sobre ele. Um empréstimo na ordem de um milhão ou mais de um milhão de euros. E isso sem ser a Assembleia Geral chamada para se analisar e eventualmente aprovar isso. Uma Liga, se está um advogado, depois escolhe uns advogados para dirigir o futebol, se calhar se vier um engenheiro, escolhe os engenheiros. Não há ninguém do futebol, compreendo? A gente olha para a mesa e para o executivo e diz, mas quem é que sabe alguma coisa de futebol? Mário Figueiredo teve adversários eleitorais há bem pouco tempo. Dois benfiquistas entraram em rotura e os dois até estavam do mesmo lado, Rui Rangel e Fernando Seara. Duas listas foram entregues, mas com o mesmo nome, a de Fernando Seara. Estamos a falar de um ato de gravíssima traição, gravíssima desonestidade intelectual, gravíssima deslealdade. Depois houve inversão de marcha nas eleições para a Liga. O presidente da mesa da Assembleia Geral decidiu rejeitar as candidaturas encabeçadas por Fernando Seara e Rui Alves, o que deixou o atual líder sozinho na corrida. Em conformidade com os estatutos da Liga de Clubes, esteve na base desta tomada de posição. Mas de um momento para o outro, tudo voltou a mudar. Mário Figueiredo entrepôs uma providência cautelar para travar os acórdons do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, que obrigavam à repetição das eleições na Liga. A lei prevê que nas modalidades, ou nos esportes onde exista competição profissional, há a existência de uma Liga profissional, que é uma entidade privada, cujos associados são os clubes profissionais, as sociedades desportivas, e defino muito bem o âmbito da atuação de uns e de outros. As fronteiras e também as consequências da ação ou da inação de umas e de outras. E nós cabemos no papel de fiscalização, de acompanhamento, e não abdicaremos, de facto, de exercer as nossas competências. O que eu exorto aqui mais uma vez é que todos exerçam as suas competências, as suas responsabilidades. Fica o aviso de Emílio Guerreiro, que todos se entendam a bem, do futebol português. Ora, essa providência cautelar está na ordem do dia, é sobre ela que vamos começar a falar Mário Figueiredo. Entrepôs essa providência cautelar no dia 27 de agosto, já passaram 12 dias, para travar então um novo ato eleitoral. A maioria dos clubes acusam-o de estar agarrado ao poder, de já tentaram várias vezes destituí-lo também do cargo de presidente da Liga de Clubes. A questão que lhe faço é esta. Porquê que interpôs esta providência cautelar? Tem receio de ir novamente a votos? Não, longe disso. Trata-se de uma questão só de defender a legalidade. No meu entender, é um entender quase unânimo. O Conselho de Justiça não tem competência para se pronunciar sobre o ato eleitoral da Liga. Essa competência é completa aos tribunais judiciais, porque o que está aqui em causa é um ato eleitoral de uma associação privada. E, portanto, o Conselho de Justiça é um órgão jurisdiccional, mas da justiça desportiva, e nós não estamos a falar nada que tenha a ver com desporto. Estamos a falar com uma eleição, um ato eleitoral, para os órgãos sociais da Liga. Já no passado, os tribunais comuns se pronunciaram sobre providências cautelares. Estou-me a lembrar no caso de 2006, em que a competência foi dirimida nos tribunais civis. A partir de 2009, essa competência, no nosso entender, passou para os tribunais de trabalho. E, portanto, os clubes que inicialmente enverdaram por tentativa de impugnação nos tribunais judiciais, vendo que tinham cometido um erro, digamos, tentaram agora solucionar a questão através das decisões do Conselho de Justiça, que no fundo está a fazer usurpação de funções. Quer dizer, o Conselho de Justiça não tem competência para decidir sobre a matéria. As decisões várias do Conselho de Justiça são totalmente ilegais. E penso mesmo que até os próprios juízes do Conselho de Justiça sabem isso, que no fundo está a ser uma espécie de solução do último recurso. Mas, obviamente, que eu não posso conformar com uma situação dessas, que é completamente ilegal, competem aos tribunais judiciais decidir sobre essa matéria, e, portanto, o Conselho de Justiça não se pode pronunciar. Esta previdência cautelar pode arrastar tudo para um longo processo que pode prejudicar o futebol português. Sente que isto pode trazer alguma coisa de bom ao futebol e à liga? Ora bem, aí entramos, eu estive aqui reunido consigo há dois anos e nove meses, aí entramos naquilo que são as questões de fundo que dizem respeito ao momento que o futebol profissional vive nestes últimos dois anos e meio. Desde a minha eleição para a liga, eu ao contrário do que foi dito na peça, em que sou acusado pelos vistos de não ter cumprido com as metas a que me propus, eu ao contrário daquilo que é normal até fazerem acusação aos políticos, eu, se alguma coisa posso ser acusado, é ter cumprido com aquilo que eram os meus objetivos programáticos logo em 2012. Os objetivos eram o alargamento da liga para 18 clubes, era a centralização na liga dos direitos de transmissão televisiva, e ainda no dia 31 de julho, portanto há um mês e pouco, ganhámos um processo na autoridade da concorrência, que visava, digamos, fechar de forma definitiva o mercado das transmissões televisivas em Portugal, e com isso prejudicar gravemente os clubes. Portanto, aquilo que me podem acusar é de realmente eu ter cumprido aquilo que me prometi, e de o ter feito, digamos, com toda a honestidade e com todas as minhas forças, e obviamente que isso pôs em causa um conjunto de equilíbrio de forças que existe no futebol português já há mais de 20 anos, e que fez levantar uma série de incómodos. Os incómodos começam logo por velhas alianças, e talvez a gente tenha que começar um bocadinho atrás nestas matérias. Porque eu já ando há um tempo no futebol, no mundo do futebol, e há muitos que nos estão a assistir a estes programas que são jovens, e mesmo outros que são mais velhos, não dominam totalmente aquilo que é um pouco a história do futebol profissional em Portugal. Nós, nestes últimos 20 anos, tivemos um futebol ancorado num conjunto de poderes de facto, que dominavam o futebol em Portugal, e quando eu digo dominavam o futebol em Portugal, dominavam a parte económica, no que diz respeito aos direitos de transmissão televisiva, dominavam a parte das arbitragens e a parte da disciplina. Isto foi feito durante muitos anos, por pessoas que tiveram muitos anos aqui, já estão há muitos anos no futebol, que desenvolveram uma teia de poder, e uma teia de influências brutal, que não é feita de hoje, é uma força que tem muitos anos. E as interferências que nós estivemos vindo a ver nos últimos anos do poder executivo sobre o futebol não têm sortido efeito. Nós, o grande caso que tivemos em Portugal de viciação ou de manipulação de resultados foi conhecido pelo caso do apito dourado, em 2004, e a solução que foi posta em cima da mesa foi transferir o poder de arbitragem da Liga para a Federação Portuguesa de Futebol. Então, o que é que nós assistimos desde que isso foi aprovado em 2009? Assistimos em 2010 à preparação de uma candidatura para tomar da Salta Liga. Digamos, essa candidatura que... Quem é que é tomar da Salta Liga? Que tomou da Salta Liga, que se candidatou à presidência da Liga e ganhou a Liga em 2010, com o fito de controlar, digamos, a arbitragem e a disciplina, e assim que a arbitragem e a disciplina passaram para a Federação Portuguesa de Futebol, esse mesmo presidente da Liga, digamos, mudou-se de armas e bagagens para a Federação Portuguesa de Futebol. Eu tenho dito nos últimos tempos e mantenho que, na realidade, o poder do futebol em Portugal e mesmo na organização das competições profissionais está na Federação Portuguesa de Futebol, porque é quem tem o poder de classificar os árbitros, de observar os árbitros, de nomear os árbitros para os jogos, que tem o poder de disciplinar sobre os atos praticados pelos clubes. E o que se verifica é que, digamos, as pessoas que estão à frente dos destinos do futebol fizeram-no para perpetuar um sistema que dura há muitos anos e não têm intenções de o mudar. Mas, Mar Figueiredo, eu vou ter de o interromper porque tudo o que está a dizer e vou um bocadinho atrás, deixei-o falar para expor as suas ideias. Quando recuou à sua eleição há dois anos e nove meses, como disse, e fala daquilo que prometeu, também é verdade, prometeu que seria ou que haveria mais dinheiro para os clubes mais pequenos ou pelo menos que seria distribuído de outra forma e não é isso que está a acontecer e esse alargamento para o alargamento da Primeira Liga acaba por acontecer também muito à custa daquilo que fez o Boa Vista. Ou seja, as críticas que lhe fazem vão também neste sentido. O alargamento terá passado mais por aquilo que fez o Boa Vista do que fez a Liga de Clubes e a questão em relação ao dinheiro e às transmissões televisivas não melhorou, pelo contrário, piorou. Não, isso não é verdade. Em primeiro lugar, quanto à questão do alargamento, se é verdade que o que motivou na prática o alargamento de 16 para 18 clubes foi a incorporação de Boa Vista, a verdade é que a esmagadora maioria dos clubes em Assembleia Geral aprovaram essa situação. Portanto, aquilo que na altura era visto como uma situação desrepetiva na altura em que me candidatei, quando foi aprovado já no decurso de 2013, já foi aprovado por uma maioria absoluta dos clubes em Assembleia Geral. Quanto à questão dos direitos transmissivos, a questão é... Então aí a mentira ainda é pior, porque quando eu entrei para a Liga... Mas é verdade que há menos dinheiro? Não. É verdade que há mais problemas financeiros, é verdade que há clubes cada vez com mais dificuldades financeiras? Ora bem, o futebol não é alheio ao que se passa no resto do país, mas a verdade é que nós, quando eu entrei para a Liga, um clube da segunda Liga recebia em média 125 a 150 mil euros de direitos de transmissão televisiva. Neste momento, os clubes recebem 275 a 300 mil euros. Duplicaram os direitos que tinham dos direitos de transmissão televisiva. E portanto, nós ao nível daquilo que é a segunda Liga, conseguimos de alguma forma apognar pela sua sustentabilidade a duas vias, uma com a duplicação dos resultados das receitas de transmissão televisiva e outra, por outro lado, com a redução da massa salarial dos clubes. Negociamos com... E agora até isso tem sido bastante comentado, não só a introdução das equipas B, mas também o facto de nós termos negociado num contrato coletivo que trabalhe com o sindicato de jogadores, uma medida que potencia é a contratação do jovem jogador português. E isso fez com que a idade média dos jogadores da segunda Liga tenha diminuído em dois anos. Nos dois anos que eu estou na Liga diminuiu um ano de cada vez. E portanto, os clubes da segunda divisão estão hoje em dia muito mais equilibrados do que quando eu chegava. Tomás Figueiredo, então como é que se justifica que nas ligas profissionais se está tudo tão melhor, como é que se justifica que na última eleição tenha tido sete votos apenas, três clubes da primeira liga, quatro da segunda e todos os outros não estejam do seu lado? Isso é fácil de justificar, repare. Quando eu entrei para a Liga, a minha eleição foi um ato inesperado. Eu era uma pessoa que não vinha do sistema, não vinha indicado por nenhuma das pessoas que domina o sistema do futebol e de forças do futebol em Portugal. E portanto, quando eu ponho em cima da mesa por exemplo a queixa na autoridade da concorrência e deduz oposição à operação Triângulo, no fundo, o que nós temos estado a fazer nos últimos tempos é tentar fazer com que desapareça a figura do intermediário nos direitos de serem possíveis. televisivo. Porque as pessoas mistificam muito esta questão, mas ela é muito simples. Quem são, digamos, os clientes do futebol são as pessoas que subscrevem a Sport TV e não é necessário existirem empresas entre a Sport TV ou outra empresa que transmita jogos da Liga e a Liga e não é preciso estarmos a canalizar dinheiro para intermediários. Só para fazer uma ideia... Teve sempre esse objetivo desde o início e quando falava dos grandes poderes ainda há pouco falava disso e recordo-me também já ter falado disso em 2012 dessa sua vontade de querer acabar com aquilo que estava a explicar e eu deixei a explicar calmamente no início tudo o que tem acontecido como disse no futebol português nos últimos 20 anos. Quando fala desses poderes, desses grandes poderes está a falar exatamente de quê? Está a falar dos grandes do futebol português das transmissões televisivas que passam também pela Sport TV e por aquilo que fazem também dos negócios que fazem com os grandes que recebem mais dinheiro do que todos os outros fala de Pinto da Costa fala de Joaquim Oliveira são eles os seus inimigos? Não, eu não tenho inimigos repara digamos eu defendo princípios defendo os interesses dos clubes na sua generalidade e sobretudo aquilo que eu defendo é a integridade das competições não se pode de não se justificar que uma pessoa que não tem nada a ver com o futebol é que decida quanto é que paga o clube A o clube B o clube C e em que circunstâncias porque nós o que temos assistido e eu chamei a atenção disso desde que cheguei à Liga que a pessoa que negocia os direitos de televisiva em Portugal primeiro tem participações privilegiadas em alguns clubes e não tem em todos portanto há filhos e há enteados depois faz uma divisão do pagamento dos dinheiros pelos clubes de forma diferente os clubes que têm estado de alguma forma a apoiar Mário Figueiredo durante este tempo têm sido praticamente crucificados e basta ver o que se passou na própria área eleitoral portanto há uma pressão muito grande porque na realidade o intermediário continua a ser a pessoa que paga os clubes mal ou bem e portanto ele tem uma forma e em muitos casos as receitas provenientes dos direitos televisivos representam mais de 80% das receitas correntes dos clubes e portanto é fácil manipular os clubes com este poder de influência que se tem mas se a maioria dos clubes não está com o presidente da liga de clubes é porque está pelo menos minimamente de acordo com aquilo que está a ser feito e da forma como está a ser feito estão a ser pressionados e maniatados eu tenho chamado a atenção para isso houve aqui uma altura antes do ato eleitoral não se sabia qual ia ser o desfecho do processo da autoridade da concorrência e portanto depois já da decisão das eleições saiu a decisão do processo da autoridade da concorrência que deixa o intermediário dos direitos de televisiva numa posição muito precária em termos financeiros nós temos vindo a chamar a atenção disso as contas da PPTV e da Oliveira Desportos indicam de acordo com aquilo que são as opiniões dos seus auditores que têm os ativos são inferiores em um quarto aos seus passivos e portanto que estavam dependentes da continuidade das operações nomeadamente da operação de triângulo essa tal operação de concentração ser consolidada a operação foi chumbada porque obviamente ela não tinha ponta pronto se lhe pega e portanto a única coisa que os clubes realmente podem acusar é de hoje estar a fazer aquilo que propus deste princípio que é terminar com este abuso de posição dominante e enverdarmos por uma solução onde em primeiro lugar a venda dos direitos de transmissão televisiva seja feita de acordo com regras definidas pelos próprios clubes transparentes onde se diminua o fosso entre os primeiros classificados da liga e os últimos e onde se estabeleça um mecanismo de solidariedade entre a primeira e a segunda liga isto é assim em toda a Europa só não é assim em Portugal e Espanha no fundo está também a dizer que essa ligação e essa forma de se controlar os clubes passa por quem faz ou por quem não possui essa transmissão dos jogos mas podemos tocar por exemplo no caso do Benfica e o facto do Benfica já não depender de Olivetti Esportes não faz com que o Benfica esteja do seu lado bem nas posições que fomos tendo ao longo deste período de dois anos na autoridade da concorrência houve uma de alguma forma uma conjugação de digamos de interesses ou de posições entre o Benfica e a Liga na oposição à operação de concentração portanto à operação de concentração deduziram a oposição a Cabo Visão a Vodafone que não eram as duas operadoras mas isso é apenas uma parte do problema não lhe parece? não me parece eu penso que o Benfica não tinha tido outra opção repare que nós conhecemos que os contratos com os direitos em zona televisiva são inválidos fazemos com base em três argumentos um dos argumentos é a questão do direito de preferência o Benfica não podia ter alienado os seus direitos a ninguém tinha que ter para poder romper com o Liveto Esportes teve que seguir uma tese peregrina que não existe em mais nenhum sítio no mundo que é de explorar os seus próprios direitos obviamente que o próprio Benfica isto deu-lhe uma capacidade de se emancipar dessa posição e portanto de passar a ter uma margem de liberdade no futebol português que não tinha antigamente mas por outro lado penso que também dá ao Benfica uma certa responsabilidade porque se o Benfica permitiu realmente a criação de um canal que não é concorrente mas pelo menos é complementar à Sport TV porque nós para vermos a toda a liga temos que ter os dois canais permitiu pelo menos ver que este negócio dos direitos de televisiva é um negócio que tem uma capacidade enorme de gerar cash flow de gerar dinheiro e portanto o Benfica tem neste momento digamos na sua mão e como um dos grandes clubes mas não respondeu à minha pergunta porque é que o Benfica não está com o Mário Figueiredo? Quer dizer eu não quero eu parece-me que neste momento aqui a grande questão é os clubes têm que estar os clubes estão reféns da federação digamos a única questão que a liga hoje em dia discute com interesse para o futebol é a questão da centralização dos direitos de televisiva porque as arbitragens estão na federação a disciplina está na federação o Conselho de Justiça está na federação qualquer clube como o Benfica que tem pretensões hegemónicas no futebol português dificilmente poderá estar digamos permanentemente ao lado de alguém que tem uma posição disruptiva contra aquilo que são os sistemas que têm dominado o futebol nos últimos anos em Portugal e eu penso que está na altura e penso que esta é a mesma altura chegada à altura que chumbada à Operação Triângulo nós temos que arranjar uma solução para os direitos de televisiva em Portugal não faz sentido nós temos a solução que temos neste momento Mário Figueiredo essa questão está estamos aqui há 20 minutos a conversar e já falou várias vezes dessa Operação Triângulo da questão dos direitos televisivos esse é apenas o problema da Liga não é o problema da Liga e do futebol português é maior do que esse não está o Mário Figueiredo o presidente da Liga de Clubs a concentrar-se só na questão dos direitos televisivos e quando diz que há uma posição dominante de Oliveto Esportes em relação aos clubes por tentar impor o que quer impor há também clubes que acusam o presidente da Liga de fazer exatamente o mesmo naquilo que é o seu trabalho na Liga de Clubs ter essa posição dominante de não permitir que se façam novamente eleições eu ouvi essa crítica com atenção algumas vezes reparo eu durante o último ano do meu mandato digamos estive permanentemente sob a pressão de uma tentativa de destituição um impeachment como fizeram ao apelo a Clinton nos Estados Unidos aquilo que na verdade se passava é que acusavam-me de eu estar a fazer aquilo que me tinha proposto e acusavam-me de estar a fazer valer o que dispunha o artigo 62 do Regulamento das Competições que era a publicidade à volta da baliza e tudo isto porque mais uma vez quando nós implementámos o sistema da publicidade estática à volta da baliza a ser explorado pela liga nós estávamos a entrar exatamente na cotada da Oliva de Esportes porque ela tem o exclusivo da publicidade estática nos Estados em Portugal e é curioso que esta decisão que eu fiz cumprir durante o mandato do ano passado ao fazer o contrato com a Cabo Visão e ao estabelecê-lo com a publicidade à volta da baliza era uma medida que estava prevista nos regulamentos das competições desde 2005 vai fazer 10 anos portanto nós o que me acusaram foi de estar a implementar esse sistema e com esse sistema aliás que beneficiou muito os clubes pequenos porque o dinheiro que veio da Cabo Visão serviu muito para segurar os clubes da segunda liga e portanto eu acho que isso são o que eu chamaria manobras de diversão porque se reparar em todas as ligas europeias norte-americanas etc o que é o cerne de uma liga é a exploração comercial da sua competição e a exploração comercial passa exatamente pela exploração dos direitos da televisão televisiva e da publicidade estática não faz sentido mas também é verdade Mar Figueiredo que a liga tem falhado na questão dos patrocinadores porque nenhuma das competições tem um patrocinador não repara depois entramos aqui numa questão em que no final do meu mandato é ou não um falhanço da liga eu não considero isso eu acho que isso até não considero isso aliás estamos neste momento a negociar com a questão das apostas online patrocínios grandes nós não podemos esquecer que o mercado publicitário em Portugal diminuiu muito e nós e é assim que se justifica o futebol e aquilo que é a importância do futebol não é só aí não é só aí não ter um patrocinador repare quando nós fizemos esta frente a Oliva dos Portos e é esta teia de poderes que dominava o futebol nós não mexemos só diretamente no Oliva dos Portos quando fala da teia fala de quem exatamente eu já lhe perguntei há pouco se Pinto da Costa era um dos seus inimigos eu falo-lhe numa questão muito simples se Fernando Gomes é um dos seus inimigos são três nomes são três nomes são três pessoas que se sentem como inimigos não eu não vejo isso dessa maneira eu penso que nós no futebol em Portugal não temos feito em projetos e falamos em pessoas antes de falar nos projetos e vou-lhe dar o caso da tal questão que me divide dessas pessoas que não faz sentido nenhum que a arbitragem tendo passado da Liga para a Federação Portuguesa de Futebol continua a passar-se hoje nos dois últimos anos em que a arbitragem esteve sobre a Federação Portuguesa de Futebol aconteceu exatamente aquilo de que foram alguns acorrosados de crimes no apito dourado o que é que eu quero dizer com isto nós continuamos a ter um regime de observadores que é nós desconhecemos quem são os observadores dos árbitros os observadores é que atribuem a classificação ao árbitro portanto tem o árbitro na mão o que foi o caso central do apito dourado as pessoas esquecem-se porque depois falam muito de questões da fruta e de outras questões foi a questão da manipulação das resultados das observações e classificação dos árbitros esse foi o cerne do caso do apito dourado e nós clarificámos o ano passado se verificou o ano passado quer no final do ano da época anterior quer desta verificámos que os árbitros melhores iam ser excluídos iam ser desclassificados porque o regime que está a vigorar é o mesmo regime que vigorava em 2004 quando surgiu o apito dourado portanto as coisas estão na mesma nada mudou na realidade mudou realmente a arbitragem da federação da liga para a federação mas estes tais poderes que gerem o futebol em Portugal tiveram o cuidado de controlar essa mudança de poder e de continuar a gerir digamos essa teia de influência da forma que mais lhe aproverem portanto se essa teia passa por Fernando Gomes pelos principais clubes por todas essas pessoas podemos falar dos nomes Fernando Gomes Pinta Costa Luís Filipe Vieira agora no Sporting Bruno de Carvalho porque são os clubes com mais peso o que lhe pergunto é que opinião tem no fundo e é isso que também importa saber o presidente da liga de clubes que representa todos os clubes destes dirigentes ora bem vamos lá ver uma coisa são dirigentes que deviam ser não vamos não vamos são dirigentes o que lhe pergunto é Marcos Gomes estes dirigentes fazem ou não bem ao futebol português ora bem isto não é zonas pretas o mundo não é preto e branco o mundo é muitas vezes se dizer nós temos que ver que até há 20 anos atrás o Portugal o futebol em Portugal era dominado sobretudo pelo Benfica era o clube que digamos dominava digamos as estruturas de futebol em Portugal de há 20 anos para cá digamos o futebol do Porto teve o digamos o condão de perceber que para conseguir dominar e influenciar o futebol tinha que fazer uma mudança brutal e tinha que trabalhar muito e a estrutura do futebol do clube do Porto é conhecida portanto é uma estrutura altamente profissional que não brinca em serviço e que nos últimos 20 anos digamos teve o condão de conseguir criar digamos um conjunto de redes de influências que são conhecidas quando me fala dos outros presidentes dos clubes nomeadamente no caso do presidente do Benfica e no caso do presidente do Sporting o que eu lhe posso dizer é o seguinte o Benfica como clube digamos maior em termos de exposição e de adeptos em Portugal no meu entender não devia tentar seguir o exemplo daquilo que tem sido o domínio feito pelo futebol do Porto e devia tentar digamos criar um sistema em Portugal em que o futebol fosse mais transparente e mais claro por exemplo eu refiro-me concretamente a uma questão muito simples a questão da arbitragem todos nós dizemos que os árbitros devem ser profissionais e eu concordo que os árbitros da primeira liga devem ser altamente profissionalizados e árbitros de elite e eles são e com provas dadas a nível internacional se os árbitros são todos bons então porquê que nós continuamos com este sistema secreto de nomeação dos árbitros em que continua na prática a existir um conjunto de presidentes que escolhe os árbitros quer para os jogos que vai jogar isto não pode ser assim temos que ter um sistema em que haja total transparência da nomeação da arbitragem e nisso eu tiro o chapéu ao presidente do Sporting porque sendo digamos aquele que menos tem beneficiado com o sistema nos últimos anos compreendeu que mais que discutir pessoas há que discutir questões de fundo e uma das questões de fundo é a transparência na nomeação da arbitragem se está a falar da Federação Portuguesa de Futebol mais uma vez e olhando para todos os intervenientes no futebol nacional podemos falar da Federação podemos falar também falamos dos clubes falamos também até do governo que também o próprio Marcos Figueiredo já fez fortes críticas ouvimos até aqui na reportagem do João Pedro Silva em relação ao que acha que o governo tem feito pelo desporto em Portugal e o que disse é que não se lembra de ver um governo que tratasse tão mal o desporto e o futebol acredita que algum dia vai conseguir ter todos eles consigo a vida não é feita de unanimismo estão todos contra si não não acho que assim seja reparo ou então Mário Figueiredo está contra eles podemos ver ao contrário também não eu reparo o meu pecado original realmente é ter sido eleito com um conjunto de ideias que não defendem digamos aquilo que são conjuntos de poderes instalados em Portugal e quando eu digo os conjuntos de poderes instalados você um bocadinho estava a falar e referiu nomes etc estamos a falar de governantes de ex-ministros de ex-juízes estamos a falar de pessoas com o poder digamos esta teia de influência que se foi criando eu vou fazer um bocadinho aqui o papel do advogado do diabo Mário Mário Figueiredo também o acusam a si de usar a lei e todos os todas as formas jurídicas para continuar na liga de clubes quer dizer isso vamos lá ver eu não posso aceitar estamos em acusação em acusação e eu não posso aceitar que me estejam a acusar quem ler a fundamentação da minha destituição com justa causa é endótico porque digamos acusam-me daquilo que eu confesso-me culpado mas você sente que não tem os clubes do seu lado não tem a maioria dos clubes do seu lado como é que sente que tem condições para continuar na liga de clubes se grande parte deles ou a maioria não está consigo como é que acha que tem condições para continuar nós temos que ter princípios e regras para gerir as situações mesmo quando as pessoas não estão do seu lado não deviam ser ultrapassadas as questões jurídicas e o que diz a lei já aqui explicou logo no início que a fundamentação para que as eleições sejam feitas novamente que não não estão corretas ora pode vamos assumir que será mesmo assim mas continua a não ter as pessoas do seu lado ora bem eu acho que e sente-se confortável para continuar na liga ainda assim uma coisa é o que as pessoas dizem publicamente aquilo que se comportam publicamente a maneira como se atuam em função daquilo que são estes interesses que eu lhe disse e por outro lado é aquilo que as pessoas têm quando estão comigo pessoalmente porque repara no futebol em Portugal nós continuamos a ter e eu tenho dito isto e já não é a primeira vez que eu digo nós ainda não tivemos verdadeiramente um 25 de abril no futebol em Portugal as pessoas têm medo os clubes médios e pequenos têm medo e sobretudo esses no caso dos clubes grandes digamos as fricções e as divisões são notórias e portanto quando todos querem ser campeões nacionais é natural que todos ambicionem digamos tomar o poder de alguma maneira nós a boca só a Sporting Boa Vista e Passos de Ferreira da primeira liga estejam consigo não eu existia o que se passou na Assembleia Geral e o que se passou na Assembleia Geral foi uma tentativa de muitos clubes de impedir sequer que os clubes que estavam de um lado votassem e havia clubes que queriam votar e que não não tiveram coragem de o fazer e porque não uma nova eleição porque também poderia sair reforçado ou então essa é uma questão que eu reparo pode-se vir a colocar eu não ponho de lado cenários as coisas vão se gerindo nos seus dia a dia e portanto não fecho essa porta obviamente se sente isso poderia sair reforçado se houvesse uma nova eleição se sente que os clubes foram acondicionados poderia sair reforçado de uma nova eleição o caminho faz-se caminhando o facto de ter saído a decisão da autoridade da concorrência em 31 de julho já leva os clubes a olharem para aquilo que eu tenho dito nos últimos tempos de outra maneira se entretanto também sair da decisão que uma espera da autoridade da concorrência quanto à queixa que apresentámos a dizer que os contratos que são feitos com o Libertos Portos forem nulos os clubes então vão ter que sentar à mesa e dizer afinal o Mário Figueiredo tinha razão e nós vamos ter mesmo que centralizar isto na Liga e arranjar uma solução para vender os direitos e portanto enquanto estivermos a viver sobre a ilha é um impasse muito grande no futebol o impasse tem a ver com a queixa entrou há dois anos vai fazer dois anos agora em outubro dois anos é muito tempo pronto mas eu estou convencido que ela vai ser definida decidida nos próximos tempos e como é óbvio acho que tenho razão que a Liga tem razão nos argumentos que tem e quando essa decisão sair nada vai sair com mudanços portanto os clubes vão mudar porque as mudanças eu estou sempre convencido que as mudanças não se fazem lentamente digamos nós vivemos durante um paradigma durante este tempo todo que está a acabar o poder da Oliva Desportes está a acabar e portanto eu estou absolutamente convencido que os clubes vão acabar por verificar que tem que acomodar uma solução de negociação direta dos seus direitos Mário Figueiredo a Federação Portuguesa do Futebol e Fernando Gomes promoveu uma reunião com os clubes convidou-o também foi também convocado para essa reunião para tentarem ultrapassar alguns dos problemas que existem entre todos os intervenentes e o Mário Figueiredo não foi a esta reunião porque é que não foi porque é que não foi o Presidente da Liga que é também Vice-Presidente da Federação Portuguesa do Futebol Repare eu acho que nós que criou-se aqui um digamos uma uma dialética uma certa dinâmica durante o período de agosto prévio ao início das competições de que não iria que as competições não se iriam iniciar e que não que não existia nem primeira nem segunda liga que não havia capacidade de organizar as competições e foi-se criando aqui na opinião pública alimentando um pouco a ideia de que ia acontecer uma coisa muito radical e que ia ser um desastre e portanto nós assistimos a essa campanha digamos que foi sendo feita também pela Federação e de alguma forma até tentando convencer e pressionando o Governo mas eu chamo a atenção que nós temos que decidir destrinçar aquilo que são as condições e não foi por causa disso? por causa dessa campanha também da Federação? não, não foi porque eu acho que... porque não gostou do comportamento da Federação? não, repare é que é difícil das pessoas entenderem porque é que quem quer ser parte da solução não vá a uma reunião como esta? não, eu penso que a reunião não visava tirar nenhuma conclusão que não fosse tentar criar um facto de consumada faz-me lembrar aquela ideia de matar um mestre na Revolução de 1383 quer dizer não me... não me... quer dizer, era um filme no qual não me aceitava integrar a posição de protagonista menor e pronto achei que não devia ir mas se reparar também dessa reunião não saiu nada de especial quer dizer... se tivesse ido podia ter saído? não parece que tivesse saído alguma coisa alternativa e eu chamo sempre a atenção de que eu tive o cuidado de pedir ao seu Presidente também da Assembleia Geral que convoca a sua ato eleitoral que teve lugar no dia 11 de junho com quase 100 dias de antecedência porque eu sentia que havia a necessidade de se prepararem as pessoas com tempo das candidaturas aparecerem com programas eleitorais etc e depois nós assistimos aquilo que foi um espetáculo degradante de uma pessoa que tinha o apoio inicial de um conjunto de clubes que depois trai e aparece com uma lista com outro conjunto de clubes completamente diferente portanto estas questões nós não podemos pessoalizar as questões na figura do Presidente acho que temos que tratar a instituição com respeito a Liga perdeu grande parte dos seus poderes ao perder a arbitragem e disciplina e aquilo que tem sido digamos a luta tem sido em deitar abaixo o Presidente da Liga que está preocupado em trazer para a Liga a única coisa que a Liga agora pode ter que são os direitos que são para a Liga há no fundo há no fundo uma guerra visível entre a Liga também e a Federação Portuguesa de Futebol ainda que o Mário Figueiredo seja Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e como Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol não posso deixar de lhe perguntar como é que vê a seleção de Paulo Bento que ontem perdeu com a Albânia logo no início da qualificação para o Europeu de 2016 acha que Paulo Bento deve continuar acha que Fernando Gomes deve continuar a apoiar Paulo Bento Ora bem eu acho que aquilo que é a principal ou a primordial a essência digamos do cargo de Presidente da Federação Portuguesa de Futebol é a escolha do selecionador nacional portanto podem há muitas competências obviamente para exercer desde que começam com a formação etc mas aquilo que é digamos o core da atividade do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol é a escolha do selecionador nacional e eu achei pouco avisada digamos a decisão de renovar o contrato com o Paulo Bento antes de finalizar o Mundial e penso que os resultados estão à vista quer dizer não culpo o Paulo Bento por isso penso que as questões vêm de trás já de alguma maneira mal também aqui queria frisar duas questões que me parecem cruciais falar nós a Federação tem vivido esse Mundial que acabou em Agosto e Julho de uma forma em que explorou comercialmente muito bem a imagem do do Cristiano Ronaldo a Federação fez milhões à custa digamos dessa exposição foi para os Estados Unidos fazer a sua torneia de pré-época e contrariando tudo o que eram as melhores práticas digamos das outras Federações não fez a devida preparação para o Mundial e portanto logo a nossa prestação no Mundial não a podemos culpar ao Paulo Bento porque a decisão de ir fazer a pré-época dos Estados Unidos então o grande responsável na sua opinião é o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol no meu entender eu acho que a máquina da Federação é uma excelente máquina de comunicação e marketing do futebol percebe pouco e portanto então o que está a dizer é que para além mudar de selecionador devia também mudar de dirigente ou dirigente máximo do caso Fernando Gomes também não o doutor Fernando Gomes devia assumir as responsabilidades que ele tem nesta matéria porque afirmar-se que a seleção nacional foi incompetente mas depois de atribuir essa incompetência a um simples médico ou a equipa médica da Federação pareceu-me digamos um tapar o sol com a peneira realmente o nosso comportamento da seleção no Mundial foi mau mas foi mau por muitos fatores nós devíamos ter ido fazer uma torneia de pré-época num sítio onde houvesse elevadas temperaturas e umidade elevada posso deduzir daquilo que está a dizer que quem devia ter saído era Fernando Gomes depois do Mundial nós sentimos nós vimos aí um pouco pelo mundo fora no caso em que as seleções não estabeleceram aquilo que eram os mínimos que se tinham previsto digamos ou sair os próprios presidentes da federação ou sair o selecionador nacional nós cá não vimos nenhuma coisa nem outra e obviamente que depois todo este clima fez-se um relatório que se tira determinadas conclusões e depois inicia-se este ciclo para o europeu digamos com este problema mal resolvido temos uma bomba de retorno de retornadora digamos retardatário para explodir na nossa cara e vai explodir eu espero que não porque nós hoje em dia passam digamos à fase final do europeu diretamente duas equipas e portanto no fundo os nossos adversários são a Albânia e a Arménia e depois ainda há hipótese de haver repescagens dos terceiros classificados para jogar play-offs com equipas que serão equipas a ilhas faroé etc eu estou convencido que nós vamos ter outra vez aquilo que foi a saga já da nossa saída ao mundial que é sem necessidade nenhuma vamos andar aqui com grandes dificuldades para ir ao europeu mas eu estou convencido que vamos acabar por ir Mara Figueira vamos voltar um bocadinho à Liga os clubes acusam também o presidente da Liga de não apresentar contas há dois anos ou seja praticamente desde que está à frente da Liga de Clubes porque é que não apresenta essas contas? Isso não é verdade nós apresentámos contas apresentámos contas e orçamento as contas e orçamento por motivos que são conhecidos não foram aprovadas pelos clubes mas as contas foram apresentadas e as contas foram apresentadas de forma completamente transparente o que os clubes tentaram de alguma forma dizer foi que nós estávamos a impular as receitas fruto digamos da ação que temos com a Santa Casa Misericórdia contra o Livre de Esportes como sabe que rompeu o contrato da Taça da Liga mas isso não é verdade porque nós pusemos essas contas digamos essas receitas como receitas contingentes elas estão lá explícitas não como dados futuros mas também quem diga que não apresenta claramente essas contas porque a Liga está falida ora bem nós temos que ver e posso também acrescentar que há ainda temos mais alguns dados e daquilo que estive a pesquisar e da informação que estive a reunir há também alguns números avançados Fernando Gomes terá deixado 14 milhões de euros de patrocínios mais 5 milhões na conta da Liga e hoje só existirão 3 milhões na Liga de Clubes é verdade? Ora bem vamos por partes obviamente que quando nós iniciámos a estratégia anda tudo sempre à volta da mesma questão peço-lhe desculpa nós os dois grandes problemas que temos nas contas um diz respeito à quebra do contrato da Taça da Liga pelo Livre de Esportes em dezembro de 2012 em que já a competição ia a meio e tendo nós cumprido com a nossa obrigação que era arranjar as transmissões em canal aberto o Livre de Esportes não pagou os 2 milhões e 500 mil euros que lhe competiam pagar obviamente que nós nessa fase já tínhamos distribuído esse dinheiro aos clubes e portanto digamos aí está um dos problemas que nós temos nas contas o outro problema tem a ver com um contrato que nós fizemos com a Santa Casa da Misericórdia um contrato que foi verbalmente acertado e que esteve digamos que aliás não está sujeito a formalidade para seu cumprimento e que depois que a Santa Casa se digamos em dezembro do ano passado se recusou a cumprir e portanto estamos a falar de mais 2 milhões e meio de euros portanto eu quero assegurar aos clubes e às pessoas em geral que até 2004 a organização das competições profissionais era suportada pelos clubes só com o contrato de patrocínio da BWIN é que os clubes deixaram de contribuir para poder participar nas competições profissionais o pior cenário que pode acontecer é o facto dos clubes terem que voltar a participar nas competições profissionais mas nem isso vai acontecer isso não está próximo de acontecer não por uma questão muito simples porque nós temos em cima da mesa um conjunto de propostas de patrocínio as notícias que surgem em Mário Figueiredo é que existem ou terão até existido já atrasos em pagamentos mesmo a funcionários da Liga não, isso é mentira e também a fornecedores aos árbitros não, não, não isso também não é verdade Há ou não dinheiro para cumprir com as obrigações que a Liga Há dinheiro para cumprir com as obrigações e estou convencido que nos próximos tempos temos acordos de patrocínios para poder fazer face não só organizando as competições como não obrigando os clubes a terem que participar com o dinheiro O que é que quer dizer nos próximos tempos? Nós como sabe está em curso o processo de aprovação da lei das apostas online e portanto essa foi aprovada na Assembleia da República e publicado no dia 2 de setembro salvo erro já a promulgação pelo seu Presidente da República e penso que está em fase adiantada de aprovação do conjunto da regulamentação que permitirá até final de este ano a matéria das apostas online estar regulamentada e portanto temos aí uma série de caças de apostas que estão mortinhas por entrar para a Liga Vamos Mário Figueiredo também olhar para aquilo que é o percurso do Presidente da Liga de clubes Mário Figueiredo foi eleito Presidente da Liga a 12 de janeiro de 2012 o alargamento da primeira divisão e a centralização dos direitos televisivos na Liga foram dois dos objetivos principais ao longo do mandato para chamar o novo Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Mário Silvares de Carvalho Figueiredo um advogado de 48 anos nascido em Coimbra mas com escritório no Porto era até 2012 praticamente desconhecido do mundo do futebol embora as ligações ao desporto rei estivessem bem vivas por força do casamento com a filha de Carlos Pereira o Presidente do Marítimo clube do qual era também advogado Mário Figueiredo concorreu às eleições da Liga realizadas a 12 de janeiro de 2012 venceu com 27 votos contra 21 de António Laranjo que era apontado como o mais forte candidato a suceder a Fernando Gomes como o sexto Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional vamos agora começar é uma empreitada grande mas eu estou convencido que todos juntos vamos fazer desta Liga uma Liga mais forte e desde o começo Mário Figueiredo carregou em duas teclas vamos procurar o alargamento da Liga Zonesagres para 18 clubes vamos propor aos clubes o estabelecimento de um novo mecanismo de negociação coletiva dos direitos televisivos procurando aumentar as receitas totais e parciais receitas que segundo Mário Figueiredo podiam subir quase três vezes de cerca de 70 milhões para 200 milhões e um alargamento que foi confirmado esta temporada com o regresso do Boa Vista durante estes dois anos de presidência Mário Figueiredo nunca se desviou do caminho traçado e talvez por isso também foi encontrando pedras no caminho uma das maiores o próprio governo nunca houve um governo ou uma tutela desportiva que tivesse feito tão mal a futebol profissional em Portugal como a tutela que está neste momento em vigor há digamos uma perspectiva desde que eu pus em cima da mesa esta questão dos direitos de seleção televisiva de tentar ou primeiro aniquilar o presidente da Liga ou não conseguindo aniquilar o presidente da Liga aniquilar a Liga o mandato de Mário Figueiredo teve vários momentos de confronto com o Oliveto Esportes com a arbitragem que disse ser gerida como uma monarquia e com muitos clubes que passaram de apoiantes a contestatários para a história fica uma das frases mais emblemáticas de Mário Figueiredo que disse um dia não poder fazer a paz quando toda a gente quer fazer a guerra Mário Figueiredo o que é que melhorou na Liga desde que chegou há tanta gente a criticá-lo a maioria dos clubes já aqui falamos estão contra o presidente da Liga o que é que melhorou? Ora bem posso lhe falar três ou quatro questões que são eu conhecia-as muito bem como advogado como aqui foi referido do Marítimo durante muitos anos nós durante muitos anos e eu estou a falar de um período superior a 10 sempre que digamos que contratámos um jogador estrangeiro era uma aflição para o conseguir legalizar os clubes passavam o tempo a ir para a Espanha com os jogadores o AVI e ultimamente da Madrid para tentar obter os vistos para os jogadores jogarem em Portugal e houve até um caso no Sporting de Braga que num agosto contratou um jogador e quando chegou ao aeroporto o jogador ficou digamos apreendido nos serviços estrangeiros e fronteiras nós atacámos o problema de frente falámos com o senhor ministro da administração interna com os serviços estrangeiros e fronteiras e neste momento há um protocolo entre o CEF e a Liga que estabeleceu uma via verde para a legalização de jogadores estrangeiros em Portugal e os clubes deixaram digamos andar com os clubes com os jogadores do Zocolo para a Vigo que eram viagens dispendiosas etc etc instituímos uma questão que é nova em Portugal mas sobretudo é nova a nível mundial que é um sistema de transferência e inscrição de jogadores totalmente desmaritalizado e desburacratizado tem um sistema informático que se chama transfer que teve já quer em janeiro quer agora durante este período de julho e agosto em funcionamento que permite que um clube possa inscrever um jogador na Liga estando na China em Nova Iorque na Madeira nos Açores o Porto não tem que se deslocar fisicamente à Liga até às 24 horas do dia fala de forma totalmente segura porque nós seguimos as melhores práticas da nossa administração pública nomeadamente neste famigerado e mal falado ultimamente sítios mas que é um sistema excelente de organização dos nossos tribunais e fizemos um sistema que permite com assinatura digitalizada do respeito e cada clube indica digamos uma pessoa que é responsável por isso e que pode fazer a inscrição de um jogador totalmente desmetralizado através de PDFs na Liga fizemos uma coisa pioneira que foi negociar com o sindicato de jogadores uma descida do salário mínimo acho que isso não conhece nenhuma atividade onde isso aconteça e depois há coisas que aconteceram naturalmente que são fruto das circunstâncias quando eu cheguei à Liga nós ocupávamos nós ocupávamos o 6º lugar do ranking da UEFA e neste momento ocupamos o 4º lugar e portanto o nosso futebol está muito acima daquilo que são as capacidades reais do país e portanto eu tenho dito e chamado a atenção dos clubes exatamente que isso por isso que temos que ter projetos bastante consistentes para continuar a manter a nossa indústria de futebol a ser pujante como é muito acima da nossa capacidade económica nós somos 14º ou 15º país do PIB e somos o 4º lugar em frente à Itália em frente à França em frente à Rússia e portanto nós temos muitas coisas para fazer em prol do futebol mas é preciso realmente um espírito reformista no futebol e isso realmente tendo morado as mentalidades num mundo se mudam de um dia para o outro estamos mesmo a terminar é importante um presidente da Liga forte mas de que serve um presidente da Liga que não tem o apoio da maioria dos clubes vamos lá ver eu acho que nós temos que ver o que é que é o que é que tem sido do trabalho do presidente da Liga e o trabalho do presidente da Liga tem estas questões mais públicas que eu lhe falei agora destas tais bandeiras destes acontecimentos das ações de solidariedade social que o futebol promoveu etc da fundação da Liga da Futebol Profissional não era suposto todos os clubes se reverem no presidente? é era suposto os clubes quando quando e eu penso que não numerará muito o fenómeno da centralização dos direitos de uma televisão que vai acontecer os clubes vão se rever completamente na Liga por o qual estiver claro Mário Figueiredo não temos mais tempo estamos mesmo mesmo a terminar os últimos segundos desta entrevista agradeço-lhe o facto de ter vindo a RTP e a informação e a informação